Por conta das vezes que eu prego sobre a oferta do desagravo, que é um ato de fé, as pessoas pensam que podem comprar cura divina. Isso não acontece gente, isso não existe. Se alguém está vendendo cura divina para você, foge, porque você não tem dinheiro para comprar cura. Nem quem tem dinheiro para comprar remédio, não consegue comprar cura, não é garantido. Mas olha, não estou dizendo com isso que você não deve tomar remédio, mas eu quero dizer que você deve orar o seu remédio e dizer Jesus, põe o que não tem, põe aquilo que os cientistas ainda não descobriram, coloca aqui nesse remédio Senhor, aquilo que é sobrenatural. Por isso que a nossa imersão teológica é sobrenatural, porque as pessoas não querem mais o que é natural, as pessoas querem transcender na palavra. Elas querem pôr as mãos sobre os enfermos e vê-los curados, elas querem ajudar nesse momento de pandemia. Você sabe que o pastor Emerson tem modificado muito, ele está lendo um livro, depois eu digo para vocês, ele mesmo pode dizer domingo. E ele está falando sobre milagres que a Rua Azul até hoje não contou. Então esses milagres todos estão à disposição da gente, porque atos dos apóstolos ainda não acabou. Diga assim, atos dos apóstolos ainda não acabou. Fala assim, eu faço parte disso, eu também vou orar e também vou provar da cura divina. Amém? Mas abra sua Bíblia comigo rapidamente em Jó capítulo 14. Aí Fernanda falou de cura divina e vai em Jó, calma gente, fica calma. Segura o coração nessa hora, porque pode ser que você esteja passando algo que você diz assim, Ah, vocês estão cantando, adorando, vocês estão sublimando isso, vocês estão fazendo de conta que não está acontecendo, não. Nós estamos em responsabilidade e palavra. Aleluia! Porque a nossa fé é pautada na palavra de Deus. Nós temos fé em quê? Nós temos fé na palavra. E é a palavra que libera o mover, não é o mover que libera a palavra. Por que que eles sobem aqui e já estão cheios do mover? Estão cheios da palavra. Não é verdade? Nós aprendemos isso aqui, toda a imersão, eu falo com vocês. Jó capítulo 14, vai falar um texto que você conhece muito, que é sobre o cheiro das águas. E é lindo esse texto que diz assim, vamos pelo menos a partir, estou querendo te dar um café expresso para a gente poder ministrar mais tempo. 14, 1 diz, um homem nascido de mulher, vive pouco e passa por muitas dificuldades. Cadê meu óculos que eu fiz? Não chegou, vai chegar daqui a sete dias, viu gente? Oh, maravilha! Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e ultratarás a tua presença. Ultrarás a tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses, estabelecesse limites que ele não pôde ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Quer dizer, o texto aqui de Jó está falando do homem natural, está falando de um homem que passa a flor, murcha e cai. Ele é como um vento, como um sopro, passa rápido. Mas nós vamos entrar agora em águas mais profundas. Para a árvore, olha que coisa linda, que Paulo diz que nós somos árvores, somos cartas. A igreja é cheia de tipologia a respeito do ser humano. Mas para a árvore, olha que lindo. Deus estava falando do homem, não estava? Do ser humano natural. Agora vem, para a árvore, pelo menos a esperança. Oh glória a Deus, diga, eu sou uma árvore. O novo testamento diz que eu sou como uma árvore. Repita gente, é imersão de aprendizado isso. Diga, o antigo testamento também diz que eu sou como uma árvore. Olha que coisa linda. Mas para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda, plantada. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Não vamos seguir aqui não. Porque eu escolhi um contratexto. Porque todo texto precisa do seu contratexto. Nós precisamos discorrer sobre aquilo que nós escolhemos como princípio. A palavra inicial, você que está estudando teologia, você vai compreender que você tem que ter pelo menos três pontos. Para poder explanar o seu ponto de vista e fazer uma exegese correta do texto que você leu. E aí vai ajudar a hermenêutica, que eles já estão no seminário. O dia de imersão teológica sobrenatural é porque nós vamos falar daquilo que é teológico, mas também daquilo que é sobrenatural. Porque a teologia, que é o estudo da palavra de Deus, ela vai te trazer consciência da palavra de Deus. E através do Espírito Santo, essa palavra fica rema para você. Ela salta para você. Então você começa a compreender o que está acontecendo no Antigo Testamento. Que contém o novo escondidinho dentro dele. E o que está acontecendo no Novo Testamento. Que é exatamente o Antigo revelado para que todos pudéssemos ter sabedoria e poder utilizar o dia a dia. Amém gente? Nós estamos só começando, tá? Nós estamos começando o dia. Então compreende. O Antigo Testamento tem o mistério escondido de Deus Pai dentro dele, que é o Novo. E o Novo Testamento, não chame de Velho Testamento, chame de Antigo. Você que é um estudante de teologia, você não vai dizer Velho Testamento e Novo Testamento. Você vai dizer Antigo Testamento e Novo Testamento, ok? Por isso, amém? Aprendeu mais um pouquinho? Porque o Antigo contém o Novo e o Novo revela o Antigo. Por isso é que eu tenho o Antigo e o Novo, eu quero tudo. Eu não quero só uma parte, eu quero tudo. Diga comigo, eu quero tudo. Mas eu ainda não vou para o Novo agora. Eu vou continuar no Antigo que me diz algo muito forte. Por quê? Porque nós acabamos de ler em Jó e você conhece a história de Jó e o livro de Jó, alguns teólogos vão dizer que é romanceado. Outros vão dizer que um é o autor, o outro é o autor. Eu não vou entrar nesse profundo com você por enquanto, tá bom? Depois a gente entra um pouco mais profundo nessa história. Mas Jó, você conhece a história dele. Nunca peça a paciência de Jó, gente. Eu aprendi isso na vida. Porque o Tiago vai dizer que a nossa língua tem poder e que se a gente botar para um lado ou para o outro o leme da nossa vida, vai dar errado se a gente disser que vai dar errado. Deus quer que dê certo. Aí você abre o bocão e diz que vai dar errado. Pronto. Acabou-se. Você anula a primeira declaração porque a tua língua tem poder. O mundo espiritual não é esquizofrênico. O mundo espiritual, no mundo espiritual, a Bíblia diz que tem anjos, demônios, seres celestiais. E eles ouvem a igreja decretar e declarar para obedecer. Eles são criados. Nós fomos criados, Senhor, um pouquinho acima deles. Mas eles estão aqui porque o Espírito Santo está onde, gente? A gente aprendeu na outra imersão. O Espírito Santo está onde? Na igreja, na terra. Então, logo, a palavra, a escritura, o verbo, ela pode ser interpretada através do poder do Espírito Santo quando você lê. Então, quando você abrir a Bíblia Sagrada, você fala, ô Espírito Santo, meu amigo, senta comigo aqui e me explica o que eu não sei. Sábado eu aprendi. Sábado eu estive lá com meus irmãos que estão ensinando, que estão me emergindo, estão me colocando dentro de. Ou coisa boa, mas agora em casa eu tenho que continuar lendo e eu tenho que aprender. Então, eu escolhi o texto do Vale de Ossos Secos. Porque ali onde nós lemos em Jó, diz que ao cheiro das águas brotará a árvore. E que o homem é como o pó que passa. Jó podia ter escolhido a primeira parte da história, quando diz que, e seus amigos todos estavam lá. Morre mesmo. É, você plantou, agora você colhe. Ah, é por isso que nós queremos dar motivo para as pessoas sofrerem. É por isso que você está sofrendo. Claro que tem coisa que a gente vai colher porque plantou, porque falou. Vai acabar colhendo aquilo que plantou. Gente, uma coisa certa na vida. É que se você não for banhado no sangue de Jesus, não se arrepender dos seus maus caminhos. Você vai colher com cerejas. Aquilo que você semeou. Com cerejas é uma gíria minha. Para você entender como é que vem prontinho, com a cereja em cima, aquilo que você plantou. Mas quando você se lava no sangue de Jesus, quando você decide proclamar a palavra de Deus, você vai colher aquilo que você plantou. E você plantou o quê? A palavra. Então eu vou escolher a segunda parte da explanação de Jó. Porque a primeira parte diz que o ser humano natural vai morrer mesmo e vai passar. Mas a segunda parte diz que ao cheiro das águas, aquela árvore que foi quebrada, aquela árvore que foi machucada, que é você. Quem sabe, eu ia trazer hoje aqui um cotoco com um cutelo para bater na frente, para você ver como é que você muitas vezes fica. Eu quero dizer para você que podem ter te podado. Podem ter cortado você no meio. Podem ter feito você queimar no fogo. Ao cheiro das águas, não é numa inundação, não é numa chuva que cai. Ao cheiro das águas, você pode começar a brotar de novo. Pode ser que você não seja daquele tamanho que você era antes. Pode ser que você não tenha as frutas e as folhas que você tinha antes. Mas você é um testemunho diante daqueles que passam. Como pode, essa árvore foi cortada, tudo foi feito para ela ser destruída. Mas só de ficar nublado, sabe quando vem o cheiro de chuva? Só de ficar nublado, ela começou a brotar. Você é uma insuportável. Você é um insuportável. Porque as pessoas podem tentar te podar, te cortar. Você fica lá no chão um pouquinho sofrendo um ai. Mas daqui a pouco começa a sair florzinha. Daqui a pouco começa a sair folhinha. Ah, meu Deus do céu. Pensaram que tinham acabado com você. Tentaram te enterrar. Mas esqueceram que você era a semente. Eu quero dizer que estão enterrando agora milhares e milhares de testemunhos. Que nunca, jamais serão esquecidos. Que ao cheiro das águas, brotarão os testemunhos do que nós estamos passando. De norte e sul. De leste e oeste. Sim, você é uma árvore de testemunho. Não está satisfeita ainda? Vamos piorar a situação. Vão para Ezequiel 37, para o vale de ossos secos. Meu Deus do céu. A mão do Senhor estava sobre mim, diz o profeta Ezequiel. Eu estou lendo quase por decoreba. Porque as letras são menores para mim. Meu Deus, por que a idade faz isso? Oi, irmã Paula. Tamo junto. Irmão Pastor Emerson. Tamo junto também. Fui rir de você. Olha o que aconteceu. De repente, 40. Minha amiga de óculos. Estou contigo, viu? Rir, Bete. Rir, que eu não usava óculos na adolescência. Rir de mim. Minha professora está aqui. Imagina pregar na frente dela. Como é que fica para mim? Ai, meu Deus do céu. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou a um lado, de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Diga comigo, secos ou sequíssimos? Como é que eles estavam, gente? Secos ou sequíssimos? Porque depende da sua versão. King James, se você está com a nova versão internacional do Sayão, o que é que eu estou usando hoje. Meu teacher, Sayão, um beijo para o senhor. Não entendo por que cancelaram o senhor na Wikipedia, eu quero tudo de volta. Não estou gostando disso não também. Vou lá ajudar e botar lá na Wikipedia, tá bom? Tudo de volta. A gente também, né gente? Quando o Sayão vier aqui, a gente pega tudo, ensaia tudo, entrevista ele, bota tudo na Wikipedia de novo. Porque apagaram o Sayão da Wikipedia, eu não sei porquê. Ele é necessário, gente. Ele é um testemunho vivo. É um homem que anda na terra, que andou com o Russell Shedd. Meu Deus do céu, não pode cancelar o Sayão de jeito nenhum. E Israel com o Sayão, gente, é sobrenatural, estou tentando. Lê comigo aqui, volta para cá que eu sou DDA. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi ao soberano, Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos farei um espírito com o M minúsculo. Agora é o espírito humano que vem da parte do Adonai, que é o pai dos espíritos. Aquele que sopra todo o espírito de vida em nós. Qualquer pessoa é viva porque o Adonai, aquele que é o pai de Jesus Cristo, soprou dentro do ventre da sua mãe. E por isso você existe, tá bom? Não existe sem sopro de vida, sem espírito que vem de Deus. Você não existe se Deus não soprar. Você só nasceu porque Deus soprou em você. Ah, diga assim, eu só nasci porque lá na barriga da minha mãe, Adonai soprou o espírito de vida. Ok, esse é o espírito com o M minúscula, o espírito humano, ok? Que veio da parte de Deus e volta para Deus, coisa linda. Outro dia a gente fala sobre isso. Então respondi ao soberano do Senhor, só tu sabes. Então ele disse, profetize aos ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês. E vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. E o que o profeta Ezequiel fez quando ele viu aquele vale de ossos? Quando ele vê aquela vala aberta, cheia de ossos, secos, sequíssimos. Eu estou fazendo questão de dizer secos, sequíssimos, porque é assim que o original diz. Seco, sequíssimos é quando já quebra. Quando você toca no moçado, ela já está pronta para virar pó. E foi o que Jó disse, o ser humano é o quê? Pó. Só que eu escolhi ser a árvore. E aqui no vale de ossos secos, o profeta está no meio do exílio. E ele está vendo o quê? O ser humano virar pó, diante de um exílio. E aqui Deus faz ele ver o quê? Vida. Não, você não entendeu ainda. Se você continuar andando, e pensando na dimensão natural. Daquilo que te dizem, no real, no pó. Ah, a gente morre mesmo. Não, a enfermidade dá em todo mundo. Não, só não dá em parede. Se você continuar pensando dessa maneira, querido. Você vai viver normalmente, como um ser humano regular. Que tem o seu tempo sobre a terra. Assim como esse exército caiu, tombou nesse vale. Mas, o profeta, ele é tomado em seu espírito. E, espírito, é. E, espírito com E maiúsculo. O Espírito Santo de Deus. Leva ele em visão. Até um local pior do que o que ele estava. Que é um vale de ossos secos. Onde está um exército. Sequíssimo. O que é que acontece com a gente, se a gente ficar o tempo todo recebendo notícia de enfermidade. Notícia de tragédia. Notícia de morte. A gente vai secando. E eu não tenho medo de dizer profeticamente, que existem pessoas secando a igreja brasileira. Dizendo vocês não podem, dizendo vocês não vão, dizendo vocês vão passar medo. Eu quero dizer para vocês, que a igreja está sobre a terra. E a igreja, de maneira nenhuma, será esplanada sobre a terra. Ela será vitoriosa e não importa como. Se é no vale, se é na prova lá, como já estava. Eu quero dizer que a graça te alcança hoje. Eu quero dizer que o poder de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da profecia te alcança hoje. E quando você olhar para aquilo que é seco, sequíssimo, sem esperança, quebrado, cortado, rachado ao meio. Quantas pessoas me dizem, Fernanda, me sinto como rachada ao meio. Como, quantas vezes eu me senti rachada ao meio. Eu quero dizer para você, que você tem que trocar os seus óculos hoje. Os seus binóculos hoje. E começar a viajar, não. Ter a revelação do Espírito Santo, como Ezequiel teve, como Jó também teve. Jó pega a raiva de estar passando o que está passando. Jó começa a fazer uma coisa e começa a se coçar com cacos pelo chão. Nós gravamos essa canção. O pastor Emerson prega lindamente sobre o que Jó começa a fazer. Eu quero dizer para você agora, como igreja do Senhor. Comece a fazer alguma coisa. Comece a se coçar. Já ouviu isso da sua mãe? Se coça, menino. Anda, menino. Foi daí. Comece a se coçar. Comece a fazer alguma coisa que seja diferente. Porque fazendo a mesma coisa, você não está obtendo resultados diferentes. Logo, a palavra de Deus me diz. Não importa se esse texto de Jó foi romanceado. Não me importa. Não importa que ele é inspirado. Por isso ele está no cânon. Oh, meu Deus do céu. São livros que se concordam. Livros que se abraçam. Entre si. Não há contradição. Tua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mesmo que você leia de trás para frente ou de frente para trás. Ela não se contradiz. Toda a Bíblia aponta para a tua salvação. Para a minha salvação. Para o enchimento e o batismo com o Espírito Santo. Para que saiamos de onde estamos. Vitoriosos. Você não está vendo a vitória agora. Mas você vai ver a vitória já. Você vai sair daqui andando. Com o altar altaneiro. Você entrou com a cabeça baixa. Você entrou de uma semana difícil. De notícias e medo. Eu quero dizer para vocês que eu adquiri algo. Que eu não sei nem se é bom. Depois a gente vê se é bom. Quando eu vejo o mal. Às vezes eu esqueço até de orar. Porque eu tenho tanta fé que aquilo ali vai embora. Nós estávamos indo para uma igreja. Pastor Fernando e Paula. Na Baixada Fluminense. Há uns dois anos. E eu fui a essa igreja. Há 20 anos atrás. E eu fui lá. Preguei nessa igreja. Muito pequenininha. Uma igreja muito simples. Dentro da comunidade. Eu não vou revelar tudo. Para que vocês não adivinhem tudo de uma vez. Mas quando eu saí. Havia uma emboscada para o meu carro. E naquele carro eu tomei nove tiros. Eu não. O carro. E havia um engarrafamento. E pessoas no trânsito. A intercessão daqui sabe bem dessa história. Detalhes do que aconteceu. Mas eu só me dei conta de dar um berra. E começar a aclamar. Quando o tiro começou a pegar no meu tecladista. O que não é daqui. É da banda. O Rafa. Começou os tiros. Eu certa de que sairia dali. Eu nem. Eu tinha passado. Eu tinha caído de avião. Não é Rebeca? Já caiu comigo uma vez. A gente já atropelou um pássaro. Do tamanho de uma coruja. A gente já passou tantas situações. Já bateu nos carros dos bandidos. Sem querer. Na blitz de bandido. Perdeu a porta da van. A gente já passou situações. Na região dos lagos. Indo fazer aquele evento de prefeitura grande. Fernandinho. Que tem lá em Cabo Frio. Nós estávamos indo para lá. E as nossas alfaias foram completamente destruídas. Os instrumentos da gente. O baixista ficou com o seu baixo music man. Imagina. Recém comprado. Enfiado assim. Mas nada se perdeu. Nem nós. Nem o carro que bateu nos nossos instrumentos. Quando eu digo nada se perdeu. É gente. Porque você pode. Estar passando por um momento em que você perdeu tudo. Mas você não perdeu Jesus. Você não perdeu a igreja. Você não perdeu seus amigos. Não. Nós estamos aqui para dizer para você. Anima-te. Esforça-te. A vida nunca vai ser boa para ninguém. Nós estamos aqui para o que? Viver altaneiramente no sentido do Espírito. Porque na hora que esse profeta é levado. Até o vale de ossos secos. Vocês queriam que eu voltasse para o tiro. Eu vi a cara de vocês. Eu por ali de assuntos. As mulheres fizeram assim. Aqueles motoqueiros vieram atrás do nosso carro. Eu estava com o carro emprestado do Geraldo. Que aliás nós vamos orar por ele hoje também. Não era nem meu carro. Eu falei. Meu Deus. Não é meu. Não paguei. Peguei emprestado. Para ir ali e voltar. E aí já dá nisso. Gente. Carro emprestado. Parece uma coisa. Aí eu falei. Pronto. Está todo furado. Olha no que eu estava pensando. Eu tinha certeza que Deus ia me livrar daquilo. Aí quando o Rafa começou. O sangue de Jesus. Depois eu falei. Não é. Tem que orar. Ah Senhor. Para baixar a catarala manaias. E começar a morar. E o Carlos. Vum. 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 Motorista da igreja. O Carlos. Vum. 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 Passando para todo lado. E os meninos quase lá. Os meninos. Bom sentido. Lá com a arma. Pá 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 pá. E acabava. Botava mais. Ia buscar mais. E voltava. E ia. Gente. Só quem estava dentro daquele carro. Que entendeu o que estava acontecendo. Porque eu falei assim. Bom. Se eu morrer. Foi porque Deus deixou. Porque na verdade. Deus já tinha tanta coisa para me levar. E não levou. Foi antes da gente ir à África. E nós também sobrevivemos à África. Glória a Deus pelos irmãos africanos que estão ouvindo agora. Vocês vão sobreviver também. Em nome de Jesus. Todo o tempo. Cheios do Espírito Santo. Nossos irmãos de Mossul. Que foram afunilados. Pisados. Foram mortos por perseguição. Vocês acham que conseguiram matar eles? Ei. Acorda. Ninguém mata crente não. Crente já morreu. Crente vive nova vida. Crente vive na revelação do Espírito Santo. Mesmo que você esteja hoje como esse vale de ossos secos. Onde as pessoas acham que podem pisar e quebrar e acabar contigo. Existe a ressurreição. O profeta estava apontando para a ressurreição de Israel. O profeta e o Espírito da profecia estavam apontando para você. Que mesmo cortado. Mesmo diante do sol ressecado. Você vai brotar. Os nervos vão voltar ao normal. A pele vai crescer de novo. Os músculos vão se arrumar completamente. E o exército como o exército de Ezequiel. Se levantará sobre a nação brasileira. A igreja brasileira não está morta. A noiva do Senhor está na terra. Cheia do poder do Espírito Santo. Você é a noiva do Senhor. Eu quero dizer para você. Você pode ter passado um tempo deitado. Dois tempos. Três tempos. Até mesmo entubado. Você que está me ouvindo agora no hospital. Entubado. Mas está ouvindo. Alguém ligou perto de você agora essa palavra. Eu quero te dizer. Que assim como árvore cortada. Você voltará a brotar. Assim como o exército ressequido. Parecendo morto. Você terá de novo os seus nervos no lugar agora. Tudo vai crescer novamente. A tua pele. Os teus músculos. Os teus sistemas todos respiratórios. O teu sistema será completamente restaurado pelo poder da fé agora. Da fé em quê? Da fé na palavra. Da fé em quê? Da fé em Jesus Cristo. Que é o único caminho. Ah, o único caminho para o milagre é Jesus. Não tem outro caminho. Se você é de Deus agora. Receba no seu lugar. Um revestimento sobrenatural. De uma fé sobrenatural. A certeza impossível. A certeza do impossível. Você está agora debaixo do espírito da profecia. Você está no lugar onde o Espírito Santo é bem-vindo. Você está no lugar onde o Espírito Santo pode fazer. Vai fazer. Vai fazer. E quer fazer. Você está no lugar que de repente uma perna cresce. A perna é menor que a outra. Você está no lugar que de repente um braço cresce. Uma unha cresce de novo. Aquilo que você perdeu, teu casamento, cresce de novo. Você está no lugar que se você resistir. E obedecer a palavra de Deus. Cresce, brota, funciona, acontece, desata, de maneira sobrenatural. Meu Deus. Eu sei que nós estamos adiantados. Nós estamos quase no nosso horário. Mas eu não vou deixar de fazer por você aquilo que Deus mandou eu fazer. O ambiente sobrenatural nesse lugar começa no primeiro culto da manhã e vai desatando. Até as quatro da tarde. Eu quero dizer para vocês que no meio do Covid eu também desisti. Eu tive Covid de maneira muito severa. Minha médica está aqui. Está aqui. Faz assim, Jaqueline. Vai. Vou botar na sua conta agora. Uma das médicas, né? O Jaqueline, Fabiana e depois teve aquele outro especialista em infectologia. Cuidou de mim porque eu esqueci o nome dele. Bruno, né? Um doutor House ele, né? Sinistro. Parecia o doutor House. Quero dizer para vocês que no meio da Covid, eu também quase desisti por dor. Por um desânimo que não era, não era de mentira, não. E no meio do caminho eu falei para Deus, eu já te contei isso. Eu falei para Deus, eu desisto. Está muito para mim, eu desisto. Se o Senhor me ama, então me leva. Tem hora que a gente decide ir para Jesus, porque Jesus é lindo. A promessa é verdadeira. A gente anda com Deus, sabe? E a gente percebe que o céu é tão lindo e tudo mais. Eu já estava delirandinha para ir para o céu. Vocês aqui não deixaram. Essa me ligava o tempo todo. Pastor, hoje não. Ninguém sabia o que era o Covid, gente. Eu peguei na primeira vez. Na primeira vez que as pessoas começaram a pegar. Eu estava vindo de Houston. Cheguei no Brasil. Ficou socorrer meu pai. Entrei no CTI. E na hora de trocar a máscara e fazer todo o procedimento correto, eu botei a máscara usada. Logo eu, macaca véia de CTI. Nunca perdi um CTI, gente. Aí botei. Botei brucutu. Que não dá em árvore, né? Não dá em parede, dá em gente. Mas aí eu comecei... Primeiro eu comecei a falar, vou distrair um pouco, porque isso vai passar uma gripezinha. Daqui a pouco, irmã. 25% de cada pulmão tomado. E subindo a dor para traqueia. Infecção inferior já. Liguei para a doutora e falei, olha, não estou conseguindo respirar tudo. Já estou assim, olha. E com o dedo lá, eles diziam, olha, se baixar muito a oximetria. Falei, certo? Não. Falei. Obrigada por ensinar. Vem para o hospital, porque aí depois a gente entuba. Não falaram isso comigo, não. Falei, vem para o hospital. Mas eu sabia o que eles queriam fazer. Queriam me salvar. Aí eu olhava para o dedo, gente. Falava, funciona? Funciona. Está doendo, mas funciona. Subi o oxigênio e dizia, bora. Eu sou cantora, vou expandir a parte de baixo toda também. E era a parte de baixo que doía mais, e aqui em cima que doía mais, gente. Já estava tudo tomado. Eu falei, Jesus, se o Senhor não vai me levar, o Senhor vai me curar. E eu vou te falar uma coisa que não é teologicamente correta. Que não tem nada a ver com a imersão teológica. Que é a teologia da diogresa. Foi o que eu aprendi lá quando eu era criança. Eu botei a Bíblia do meu lado e comecei a falar, Senhor, se o Senhor quer me levar, o Senhor me leva. Mas se o Senhor quer me curar, o Senhor me cura. Porque eu não acredito que eu vou ficar assim a vida toda. Essa enfermidade, eu não estou dando conta dela, não. Porque a gente vai acostumando, né? Vai se largando. Não pode acostumar com a enfermidade. Não pode se largar na enfermidade. Não pode. Quando você dá lugar, você se larga isso, se entrega, pronto, para o cutu. Acabou. Eu teimosa. Mais uma vez. Um dos meus testemunhos. Fiz a mesma coisa que fiz quando o meu cabelo caiu. Preparei uma taça de óleo ungido, gente. Botei do lado da minha cabeceira. E eu vou dizer para você que eu fiz isso por fé. E o que é por fé não peca, tá? Não vira a doutrina da santa taça não, tá? Você que está me ouvindo aí, que é de outra teologia, vai falar. Ih, começou a maluquice da Fernanda. Eu que sei o que eu estava passando na minha cama. E eu que sei o que eu fiz por fé. Eu falei, Jesus ele levanta um exército caído no meio do tempo. Já com ossos sequíssimos, que foram expostos ao sol. O profeta foi lá e falou, cresça. Funciona segundo o que o Senhor mandou. Então acho que ele tinha fé para isso, gente. O texto, quando você lê o texto depois com calma, você vai falar que... Não valia nem a fé do profeta. O profeta diz, o Senhor que sabe. Então não pode nem dizer que foi o profeta que arrebentou a boca do balão. Mas o que é agora? Ninguém fala, mas arrebentou a boca do balão, né? Que lacrou, né? Que lacrou. Não pode nem dizer que foi o profeta que lacrou. Porque ele fala, tu sabes, Senhor. Qual o Pedro? Tu sabes. A revelação do tu sabes, é colocar na mão daquele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Para fazer aquilo que a gente aprendeu só de ouvir falar. Quando ele diz e profetiza, segundo a ordem que recebeu, não segundo a ordem que ele é o cara. Ele profetiza pelo poder do Espírito Santo. Ele profetiza e aquilo começa a acontecer. Ali eles começam a se levantar. E acontece o que, gente? Um exército se levanta. Um exército se coloca em forma. Eu quero dizer para você que na hora que eu desisti. E logo o Espírito Santo falou comigo assim. Eu não preciso do Covid para te levar. Eu te levo a hora que eu quiser. Já sobreviveu a tiro, queda de avião. O mundo já caiu na sua cabeça. Você já foi cortada no meio. Já virou árvore esfarcelada. Não foi nem rachada. E eu brotei de novo em você. Faz o seguinte. Pega a raiva dessa enfermidade. E levanta aí da onde você está. E eu comecei, Bíblia e olho, Bíblia e olho, Bíblia e olho. Me perdoe o meu pentecostalianismo radical. Eu comecei a utilizar o olho para lembrar do Espírito Santo. Porque é assim que a Bíblia diz. Está doente, chame os presbíteros, os pastores. Mas quem é que podia entrar no meu quarto? Só podiam botar a minha comida na porta de fora. As crianças vinham com a toalha enrolada na cabeça. O Emerson dormia comigo na ponta da cama, não pegou. Gente, vai saber porquê. Eu comecei a orar e dizer. Jesus, eu não estou aguentando mais. Eu vou me entregar. Aí Deus falou comigo. Bíblia e olho, Bíblia e olho, Bíblia e olho, Bíblia e olho. Está onde o Novo Testamento? Deus perguntou para mim, quer viver? Eu falei, quero. Então levanta, levanto. Tomei os remédios? Tomei, mas ninguém sabia nada do que estava acontecendo. Tinha o tratamento que tinha na época. Nem dizer, não. O povo se automedica lá. Mas eu tomei o que os médicos mandaram. Minha pele parecia uma casca de javali. Sei lá se javali tem casca. Gente, eu comecei a inchar. Eu sentia líquor da minha coluna saindo e minhas pernas. Eu não conseguia ficar em pé. Se eu levantasse para passar um pano no banheiro ou tomar um banho, eu caía desmaiada na cama, cor de papel. O meu útero também inflamou. Todo o meu corpo ficou coberto como se eu tivesse uma rubéola. Grosso. Meu rosto inchado. Tinha fome, mas não tinha. Tinha disposição, mas não tinha. Mas tinha. Bíblia e óleo. Bíblia e óleo. Glória a Deus. Deixaram dentro do quarto comigo. A Bíblia e o óleo. E eu comecei a ler. Eu falei, se o Senhor tem alguma coisa comigo, eu vou pegar raiva dessa doença. E eu vou pregar essa cura divina mesmo. Eu vou te dar uma chave hoje. Pessoal. Muito pessoal e vou orar. Porque já está na hora. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que ler. Entendendo que é para você, não é para o outro. Ela é primeiro para você. Você lê falando, para mim, é meu. E eu vou te dar uma outra chave. Pega a raiva da enfermidade. Eu só aprendi. Por que que a minha avó orava. E as pessoas eram curadas. No dia que enterrou o Mateus. Baixou aquele caixão na minha frente. E a minha avó já tinha baixado três caixões de crianças com cinco anos de idade. Eu nunca entendi a fé daquela mulher. Na verdade, ela tinha, era a raiva da morte. Porque Jesus também tem. Não te importa que morramos, Senhor? Claro que Ele se importa. A vida não se importa com a morte? Se importa. Então vamos ficar de pé onde você está agora. Em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo agora. Quero chamar o pastor Fernandinho. Quero chamar a pastora Paula. Para eles tocarem comigo faz chover. E vai chover uma raiva da morte em você agora. E vai chover o poder do Espírito Santo sobre você agora. Você vai andar sobre a terra sabendo que o sangue de Jesus está sobre você. Ele lava por dentro. Ele lava por fora. E é tempo de sinais prodígios e maravilhas. Eu não tenho que berrar para você compreender isso. Eu não tenho que virar cambalhota para você compreender isso. O milagre, o prodígio, a maravilha acontece de uma hora para a noite. Você deita de um jeito e acorda curado. Mas e se Deus levar? Aí eu não vou discutir com Ele não. Mas eu vou teimar com a morte até o fim. Enquanto eu estiver viva. Nesses dias eu falei para alguém. Toma raiva da morte. Então eu não estou falando para você não passar luto. Gente, isso é indispensável. Todo mundo passa por luto. Todo mundo passa por vales de ossos secos. Todo mundo passa por momentos em que a gente está cortado. Vai achar base legal em Jó? Ah, não quero falar sobre isso. Estava cortado. Acabado. Seus amigos tinham desistido de crer. Já passou por isso? Todas as pessoas desistem de crer. A minha avó conta de uma mulher. Que levaram para casa para morrer. A família toda tinha desistido de crer. Ela entrou na casa dessa mulher. Abriu a palavra. E estava todo mundo chorando. Como num velório com a pessoa presente. A pessoa estava lúcida. Mas toda a família chorava ao redor. Ela me contou que quando entrou. Ela falou assim. Meu Deus. Não há fé nesse lugar. Eles já estão vendo essa mulher no caixão. Eles já começaram a chorar. A morte dela com ela viva. E ela me conta que ela entrou no lugar. Não dava tempo dela esplanar muito. Mas ela foi no ouvido de um. E falou. Começa. Troca o choro pela glória. 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 Ela foi de um em um. Glória. Troca. Para de chorar. Glória. 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 E de repente. Aquilo que era choro. Passou a ser glória. 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 E de repente. Todo o ambiente se encheu de glória. Porque. Estavam chorando. A morte de uma pessoa viva. realmente a mulher parecia que estava morta, lá em queimado de 1900 bolinhas, gente, não tinha médico, não tinha ninguém, não tinha um amigo, era minha avó analfabeta e o meu avô que lia a palavra aí quando o povo começou a dar glória, glória, glória glória, 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 glória glória, 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 ela começou a falar em línguas estranhas, meu avô começou a interpretar aí o povo incendiou e começou a dizer glória, 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 glória de repente a mulher levantou e disse glória, 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 glória e aí ela falou, não para o glória não para o glória, traz comida pra ela, glória, 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 glória glória, 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 dá comida a essa mulher e começou a alimentar a mulher que tinha sido liberada do hospital pra morrer em casa e ela começou a comer ela comia há muito tempo e começou a pegar força naquela comida que não era só comida, mas era glória glória, glória glória, diga glória glória, glória glória ao pai, glória ao filho glória ao Espírito Santo, glória, glória porque aquele que levantou um exército vai levantar agora um exército no país, em casa diga glória, glória, glória dentro de casa glória, 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 glória glória a quem? glória ao pai glória ao filho, glória ao Espírito Santo glória àquele que fez com que Ezequiel no meio no meio de uma pandemia no meio de um exílio ver aquilo que ninguém via Ezequiel via o que ninguém via os profetas veem o que ninguém vê gente que está na igreja cheia do Espírito Santo vê o que ninguém vê Jó viu o que ninguém viu eles provaram da graça momentaneamente no Antigo Testamento a graça veio e tocou Jó a graça veio e tocou Ezequiel a graça veio e tocou Isaías a graça veio e tocou os profetas e você está aí desistindo porque? começa glória, 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 glória glória, glória glória pega a raiva da morte você não sabe pastora todo mundo lá em casa morre disso todo mundo lá em casa morre de acidente todo mundo lá em casa morre de doença tal ou então morreu todo mundo de covid pega a raiva da morte agora e começa glória, 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 glória glória, glória, glória glória, glória, glória glória, glória, glória glória, não chore na frente do inferno, não chore na frente do inferno, não chore na frente do inferno, não chore na frente daquele que se abriu com você não receba a enfermidade da desgraça não receba na sua mente por isso que nós colocamos a nossa mente lá no trono da glória agora, em nome de Jesus aleluia